Cê vai zoando, tchê, tchê Coração, tira esse amor de mim, dá seu jeito Se preciso, taca álcool no meu pé Vai curtir, só me volte quando ela não existe mais E aí, será que cê é capaz? Sei lá, exclui logo o celular Pois se a salda de bater eu vou ligar Sei lá, acho um jeito de odiar Porque até agora eu só sei amar Tá liberado fazer, com o primeiro que aparecer Só me faça esquecer essa paixão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Pode fumar, pode beber Faz o que tem que fazer Me ajudar a superar essa missão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Sei lá, exclui logo o celular E se a salda de bater eu vou ligar Ah, sei lá, exclui logo o celular Porque até agora eu só sei amar Ah, tá liberado fazer, com o primeiro que aparecer Só me faça esquecer essa paixão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Pode fumar, pode beber Faz o que tem que fazer Me ajudar a superar essa missão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Pode fumar, pode fumar, pode beber Pode fumar, pode beber Faz o que tem que fazer Me ajudar a superar essa missão Dá seus pulos, coração Dá seus pulos, coração Se virar, se virar, se virar Se virar Se virar Grande J Professor Que honra O Brasil te espera Que honra O Brasil é seu Vai que é seu Vai que é seu Deus é fiel, meu amigo Muito obrigado pelo convite O Brasil é seu